O meu pastor de Mauritina é a filha, a unha da minha filha Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi